Sandra, me perdoa, por favor, eu juro que não vi a pessoa que te matou, Sandra, você tá aí? Eu tô aqui, Jefferson, eu ainda tô aqui, eu tô preso aos seus pensamentos. Me perdoa, meu irmão, eu já te perdoei há muito tempo, mas chegou a hora de você se perdoar. Eu queria, eu tento, mas eu não consigo, meu Deus, eu não consigo sentir mais nada por ninguém, isso é horrível. Eu tava tão feliz, aquele dia, eu ia te ver de novo, depois de tantos anos, mas, por causa de uma droga de celular, ele te matou. Meu Deus, onde esse mundo vai parar? O que que eu não sei? Meu irmão, você consegue me ver? Eu só te ouço, é como se minha cabeça estivesse inerte por aí. Então me escuta, você não teve culpa nenhuma de nada, e o homem que me matou, eu já o perdoei. Não, isso não, isso eu nunca vou fazer, eu nunca vou perdoar ele. Meu irmão, coloca a mão no seu coração, agora. Não, você é meu pensamento, eu não vou fazer isso. Sempre tem mãos, escuta, apanha a mão no seu coração. Não, vai embora, sai daqui. Você já foi esse vinificado. Não, vai embora, sai daqui. Legenda Adriana Zanotto